Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos fazendo um passeio bem legal. Nós vamos ir para Machadinho, nas águas termais. Nós estamos já seguindo viagem de mais de umas duas horas já. Nós saímos de Vacaria, passamos por Lagoa Vermelha, passamos por Saranduva. Agora nós estamos indo em direção a São José da Ortiga, São João da Ortiga. E na sequência a gente vai chegando a Machadinho. É uma questão de algumas horas ainda, uma hora eu acho ainda, né? A gente vai lá. Está chovendo, então a gente está indo devagar. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Então, agora nós estamos fazendo um bolinho. Nós não. Ali, ó. Deixa a mamãe arrumar. O nenê fazendo um bolo, querendo mexer junto com a mamãe, né? Está fazendo um bolo, Joaquim? Deixa a mamãe arrumar. Deixa a mamãe arrumar, peraí. Não é, vovô? Vai sair um bolinho para o café? Que beleza. Bolacha. Bolacha. Tu vai comer agora, é. É bolacha? É bolacha. Não, não é de corolinha. Ó. Mais uma vez, ó. Mais uma vez, ó. Olha, papai Oi papai, agora nós vamos por aqui Aqui, ó Você gosta, né? Hã? Agora então nós estamos fazendo um banhinho Aqui, ó pessoal, estamos chegando Nas termas de Machadinho O tempo, graças a Deus, está abrindo Mas está friozinho Porque nós estamos no inverno ainda, né? Então Faz parte Vamos entrar Agora tem que fazer o credenciamento ali Pegar a pulseira e vamos lá Vamos lá A senhora faz ou faz? Olha só o que ele está fazendo com o boné, comprado recém, que é lavar. Olha só o que ele está fazendo com o boné, comprado recém, que é o que ele está fazendo com o boné, comprado recém. Olha só o que ele está fazendo com o boné. Olha só o que ele está fazendo com o boné. Olha só o que ele está fazendo com o boné.